Bom dia, seja bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, que você vai ficar sabendo de todos os babados, tretas, polêmicas, tudo que tá rolando pelo mundo afora e no mundo dos famosos. Com exclusividade, tenho muitas fofocas pra contar pra você, inclusive agora tenho uma informação, uma notícia que acabei descobrindo agora há pouco. Vou atualizar vocês sobre tudo isso. A Carla Dias tá poderosa e podendo escolher onde ela quer trabalhar, se é em novela, em filme, basta ela decidir onde ela quer trabalhar. A verdade é essa, né? Inclusive, recentemente ela já tinha dado alguns spoilers, né? Que tem alguns filmes pra gravar, três filmes e agora quatro, né? Por conta aí da sequência dos dois filmes que foram lançados e eu descobri uma informação sobre um novo filme que ela vai fazer. É uma comédia romântica e tem um sertanejo. Sim, um sertanejo muito famoso, muito conhecido, que já já eu vou contar pra vocês quem é. Ela já tinha dado um spoiler numa entrevista dizendo que um filme que ela ia fazer ia ter um sertanejo bem conhecido, ia ter muitas novidades e, de fato, sim, é uma novidade. Essa novela aí vai se chamar Rodeio Rock e a Carla Dias vai ser uma das protagonistas do filme. E a comédia será dirigida por Marcelo Antunes, de Procura-se o Marido, da HBO. O filme irá primeiro para salas de cinema e depois para uma plataforma de streaming, que eu não sei qual plataforma ainda é, né? Se é Netflix, se é Amazon Prime ou se é HBO, né? Eu não sei ainda dizer qual a plataforma, mas já descobri quem é o sertanejo. Vou contar agora pra vocês, tá? Não vai enrolar mais, não. O sertanejo será o par romântico da Carla no filme Rodeio Rock. No longa, ele terá dois personagens e o cantor sertanejo de grande sucesso, que o nome será Sandro Sanderley e o roqueiro falido Herodoto. A trama é inspirada em O Príncipe e o Medigo, um livro de Mark Thayne, em que os dois personagens totalmente idênticos trocam de lugar e vivenciam realidades opostas. E quem será o sertanejo? É o Lucas Lucco. Isso mesmo, Carla Dias e Lucas Lucco farão aí par romântico nesse novo filme aí, que a Carla já está preparada para gravar ou se não sei se já estão em gravação, né? A verdade é que sim, é uma comédia romântica e Carla Dias e Lucas Lucco serão aí o mais novo casal desse filme. Babato, né? Olha, lembrando que essa notícia aqui é em primeira mão, tá? É exclusiva. Fiquei sabendo agora há pouco e já estou contando essa novidade para vocês. Vamos aguardar aqui, né, ela confirmar mais ainda, porque já que está saindo aí, vai sair em algumas mídias, em alguns sites, né? Então vamos ver o que é que ela vai falar, se ela vai se pronunciar sobre o assunto. E claro que mais tarde vem muito mais novidades para vocês. Estou aqui já me preparando para o próximo vídeo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Todos os dias tem novidade aqui no canal, minha gente. Todos os dias tem vídeo novo. Então você ativa o sininho para que o YouTube te notifique todas as vezes que chegar um vídeo aqui com novidades, tá certo? Então vai lá, se inscreve, deixa o like, comenta e ativa o sininho. Tchau, tchau!